Eu espero que você esteja bem. Eu estou sempre super animada para compartilhar com você dicas super legais de inglês. E no vídeo de hoje eu vou entregar para você como é que a gente fala ontem à noite, hoje de manhã e hoje à tarde. Cuidado para você não falar errado, tá? Então, quando você quer falar ontem à noite, na noite passada, o chunk é last night, ok? Nunca você deve dizer yesterday night, porque yesterday é ontem e night é noite, mas yesterday night não é uma combinação, não é assim que o nativo fala, ok? Então, você pode dizer I saw a good movie on Netflix last night. Então, eu vi um bom filme na Netflix ontem à noite, ok? Então, guarda aí, ontem à noite é sempre last night, right? Hoje de manhã, como é que você fala hoje de manhã? Hoje em inglês é today e de manhã é in the morning, mas você não vai combinar o today com in the morning. Hoje de manhã em inglês é this morning, ok? Então, você pode dizer, por exemplo, I had a substantial breakfast this morning. Eu tive um café da manhã reforçado hoje de manhã, right? So, this morning. Ô Dani, mas e ontem de manhã? Aí, tudo bem. Aí, você vai dizer yesterday morning. Good? Embora você não possa dizer yesterday night. Então, fique atento a essas dicas, vai anotando pra você guardar direitinho daqui pra frente e usar da maneira correta, ok? Então, hoje de manhã, this morning. Ontem de manhã, yesterday morning. E hoje à tarde? Hoje à tarde é a mesma ideia, this afternoon, ok? I have to go to the supermarket this afternoon. Eu preciso ir ao supermercado hoje à tarde. Então, você nunca vai dizer today in the afternoon, ok? Sempre this afternoon. E ontem à tarde? Aí, ontem à tarde, yesterday afternoon. Então, você pode dizer, por exemplo, I went to the supermarket yesterday afternoon, ok? Eu fui ao supermercado ontem à tarde, right? Ah, e tem hoje à noite também. Como é que a gente fala hoje à noite em inglês, né? Não é today at night. Então, você vai juntar o today com at night e vai virar tonight. Então, quando você quiser dizer hoje à noite, tonight. Wanna dance with me tonight? Quer dançar comigo essa noite? Hoje à noite? Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha anotado. Se você não anotou, volta o vídeo, vai parando, vai anotando. Que é pra daqui pra frente, você falar do jeito correto. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com as pessoas que, como você, adoram aprender inglês. E continue acompanhando o meu trabalho, o trabalho da Teacher Dani, do Inglês na Rota da Fluência, nas outras mídias. No YouTube, no Instagram, no Facebook. e no meu site, rotadafluência.com. Well, that's all for now. See you soon for another tip. Bye-bye.